Tudo bem aí com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos aí. Vamos ver se o sinal funciona bem e tudo dá certo. Deixa eu me arrumar aqui que eu tive que molhar o cabelo. Porque o cabelo é literalmente um bozo. Para quem é da geração da década de 90, eu acho que é um aboso. Então, o André daqui a pouco eu vou pedir para ele entrar. Está tudo bem aí o áudio? Vamos chamar os amigos? Eu já vou chamar o André. Obrigado, Rafa. O que eu peço para vocês aí, enquanto o André vai se posicionando, que eu já vou adicionar ele, torcendo para que o sinal não caia. Vibrem aí, torçam para esse sinal não cair, tá bom? Só me dá o joinha se o áudio está bom. Da onde que você está aí presente, qual a cidade, qual o estado. Só para poder estar compartilhando com vocês, conversando com vocês. Grande Miguel, obrigado, querido. Deus abençoe você. Vamos lá. Cliquem naquela setinha. Tem uma setinha ali embaixo. Convida alguns amigos. Acho que é legal. Convida um, dois amigos. Se cada um aí chamar um, dois amigos, a gente vai ter coisas bacanas. O tema é muito legal, né? Agachamento. Então, eu tenho a certeza que todos aí iremos olhar além do óbvio. É a temática central, né? Divinópolis, Minas Gerais, Belém do Pará. Vamos lá. Vamos convidar. Vamos ter muita gente aí, se Deus quiser. Vou chamar o André, e assim eu já dou as saudações aí. O André ainda não chamou. Andrezão, quando você estiver aí, pede para adicionar, tá bom? Porque eu não estou vendo a tua notificação aqui de pedido. Então, faz a notificaçãozinha e a gente já bate um papo aí. Vai ser um prazer. Enquanto isso, vão colocando o nome das cidades, vão convidando os amigos aí, vão marcando os amigos, Guarabira, Paraíba, legal. Vou salvar, vou deixar 24 horas, salva, e depois lá no YouTube. Se o André estiver nos ouvindo, obrigado. Vamos lá. Se Deus quiser aí, continuando aí pelo Brasil aí, levando o que há de melhor na nossa educação física. Pojuca, Bahia, Uberlândia. Vamos lá. Santa Catarina, né? Senhor do Bolfi na Bahia. Salve, Parapouso Alegre, Paranaguá. Divinópolis, Minas Gerais. Legal, muita gente legal aí. Congonha, Minas Gerais. Vitão, Vitão, Deus abençoe, querido. Abaíra, Bahia. Peruíbe, Peruíbe. Lindo litoral aqui. Rio de Janeiro, capital. Isso aí. Carioca tá presente. Ipanema, Minas Gerais. Caicó, cidade do meu vô. Ei, cidade abençoada. Cidade do meu vô. Eu tenho sangue de Caicó, aqui do Rio Grande do Norte. Tamandaré, ABC, São Paulo, Guaraí. Olha o André aí pedindo pra entrar. Agora sim. Final. E torcendo pra que todos sejam agraciados aí por esse conteúdo fantástico. Andrezão, você tá lindo. Fala, professor. Como é que você tá? A sua internet certamente é igual a de um ministro do Nossa República. Funciona muito bem. Em ordem, cara. Caraca. Tô comendo até o retário da tua sobrancelha aí. O que você fez esses dias. Veja. Veja a beleza. Tá lindo, meu. Eu não posso falar muito porque ela caiu hoje à tarde aqui. Ela não tava funcionando. Mas veja só. Você tava de barba até um tempo atrás. Agora você resolveu... Hoje de manhã. Na verdade é assim. Eu costumo dizer que nós estamos incorporados no filme, aquele do Tom Hanks. E eu tava me sentindo meio Tom Hanks falando com o Wilson. Que era aquela bola de vôlei. Entendi. E eu tava com uma barba, meu. Que eu tentei arrumar ela várias vezes. E não tem barbeiro, não tem nada. Aí eu decidi arrancar. Então você tá me vendo aqui literalmente todo depilado. Literalmente. Aí eu já me depilo aqui e já faço todo o serviço completo. Faz tempo que eu não te vejo assim, cara. Fazia um tempinho, né? Que você tava usando... Eu não tenho mais obra com cara de tonto. Eu me sinto com cara de tonto quando eu tiro a barba. Cara de bulbo, sabe? Assim, ó. É nada, é nada. É nada. Tá lindo, professor. Tá lindo. Poxa. Que honra, viu? Que honra. É um prazer enorme. Eu tenho um carinho enorme por você. Você traz a biomecânica de uma maneira muito simples para as pessoas aí. E você tem compartilhado não só na tua rede social, mas também nos cursos que eu tenho acompanhado. A gente já se conhece há um tempinho. Com certeza. O quanto que é bom a gente acreditar nos nossos valores, né? E manter firme nisso daí. Você é uma pessoa que eu lembro que a gente conversou, acho que um ano ou dois anos atrás, na Jopef. Perfeitamente. Exatamente. Isso, professor. A gente traz algumas problemáticas, né? E você falou, putz, eu falei, meu, esquece esse negócio aí. Vamos meter bronca que você é uma pérola e tem muito ainda para levar para as pessoas. E legal, viu? Que você é uma pessoa que é uma área que cresceu demais. Então, de antemão, a gente tem você que representa muito bem a biomecânica. A gente tem o nosso amigo Zozi, a gente tem o nosso amigo Sonsim, tem o amigo Fábio, tem o pedrão, enfim, tem grandes personagens aí no cenário da biomecânica que na década de 80 e 90 nós não tínhamos, né? Nem no começo de 2000, 2015. Então, obrigado por vocês hoje representarem uma nova cara da biomecânica. Não que a cara anterior tenha sido ruim, muito pelo contrário, né? Ela continua muito forte, mas é uma nova maneira de aplicações. Eu acho que é isso, né? Uma linguagem mais simples, né? Eu acho que é mais ou menos isso, professor. Professor, como que eu enxergo, né? Eu, durante muito tempo, fui observando a biomecânica e eu aprendi a biomecânica, inclusive, durante a faculdade, de uma maneira um pouco técnica, né? E de uma maneira muito interessante também para ser levada, principalmente, quando nós falamos da questão acadêmica. Então, como que eu aprendi a biomecânica? Eu aprendi uma biomecânica pensando em análise cinemática, em análise cinética. Então, nós tínhamos lá no laboratório, aqueles que, de repente, aqui também participaram de outras universidades que têm um laboratório de biomecânica. Escreve aí, inclusive, se vocês participaram, né? Se vocês colocaram a mão na massa aí em relação à parte cinemática, que eles colocam os marcadores, faz uma análise em vídeo, identifica alguns ângulos importantes, se identifica o deslocamento do centro de massa, do centro de gravidade. Bom, se identifica um monte de coisa interessante, importante, mas essa é uma biomecânica muito acadêmica, muito científica, né? E aí eu comecei a perceber que, a partir do tempo, eu passei assim, cara, mas será que é essa biomecânica que eu consigo colocar na prática? Eu estou trabalhando de personal aqui, então, assim, eu já trabalho de personal há 12 anos, e aí, será que essa é a biomecânica? Essa é uma dor que eu compartilho, que muitos daqueles que estão nos assistindo aqui, da mesma maneira, né? Tem essa dor do tipo, cara, será que eu aprendi biomecânico o suficiente para quando o meu aluno está ali comigo, no personal, na academia, na máquina de musculação, no crossover, o que eu consigo fazer ali, como é que eu entrego a biomecânica o melhor conteúdo possível naquele momento? Então, eu comecei a perceber que eu precisava entender a biomecânica mais a fundo, só que mais aplicável, né? Então, você vê, ali atrás, inclusive, está lá um dos meus acessórios aqui, que trouxe lá do meu escritório, e aí eu comecei a perceber assim, olha, cara, eu preciso conhecer mais os músculos, eu preciso conhecer mais a anatomia, eu preciso conhecer um pouco mais pensando em cinesiologia, independente, são várias vertentes, e aí, inclusive, eu dividi a biomecânica dentro da minha linha de raciocínio, não é uma linha certa nem errada, mas uma linha de raciocínio, eu identifiquei a biomecânica dentro de duas possibilidades, uma delas, a biomecânica de vetores, que eu chamo, onde nós enxergamos um pouco os vetores aplicados ao exercício, então, um vetor de força de uma barra, de um halter, né? Ele te projetando, esse implemento para baixo, a partir do momento que ele está na sua mão, ele, obviamente, te empurra para baixo, então, a gente começa a enxergar um pouco de vetores aplicados ao sistema, à organização de alavancas no corpo humano, e, ao mesmo tempo, eu passei a enxergar também uma segunda biomecânica, que eu chamo de biomecânica estrutural. Como eu estou falando, é simplesmente uma forma de enxergar a biomecânica de uma maneira aplicada, pontual. Então, no começo, a gente estava falando, né? Léo, a gente não é, eu falei, não é certo nem errado, mas são duas maneiras de enxergar a biomecânica. E, veja, o ponto hoje, agora, a gente falou o seguinte, vamos falar sobre agachamento, que é um dos exercícios, no meu ponto de vista, um dos melhores exercícios para membros inferiores, eu sou fã de agachamento. Ainda mais no momento que a gente está, a gente precisa pensar, né? Como é que eu vou conseguir agachar, aplicando uma sobrecarga? E eu trouxe um mapa mental aqui, para poder alimentar os questionamentos aí da nossa turma, e também trazer fogo ao tempero desse fogão, sobre um assunto tão legal. Então, primeiro, eu não me chamo de professor, que quem já me conhece sabe que eu odeio, é Léo. E outra coisa que eu não me chamo de... Eu não me chamo de Léo, pode chamar de Léo. A gente tem um tempo muito grande, respeito, admiração tão grande, e, cara, te acompanho já há tanto tempo também, para mim, você é um grande professor. Mágena, é Léo. Isso aí, vamos meter bronca. Posso jogar aí o tempero no fogão? Ó, agora. Beleza, então vamos lá. Quando a gente pensa em agachamento, eu trouxe algumas reflexões dez minutos antes da nossa live, né? Peguei até uma caneta colorida aqui, eu fiz um rabisco. Então, eu coloquei o agachamento como o elo central da nossa discussão. Só que aí vai abrir caminho para tudo que é lado. Por quê? Primeiro, agachamento para quem, né? Então, a gente pode questionar, será que é para idoso? Será que é para criança? Será que é para adolescente? Será que é para lesão? Será que é para fisioterapia? Será que esse agachamento vai ser aplicado para um obeso? E qual é a forma desse agachamento? Será que esse agachamento, ele abre para o esporte? Que tipo de esporte? Se ele é coletivo? E se esse agachamento, ele tem uma relação mais para o esporte, num salto mais vertical, ou num salto mais horizontal, como o maior volume de trabalho, de desempenho? E aí abre mais a cabeça. Será que esse agachamento, pensando em esportes, ele vai ter uma relação para potência, por exemplo, para crossfit, ou para levantamento olímpico, e para outros esportes, que dependem também da potência muscular? E será que o agachamento também entraria para relação de força máxima? Então, esse é o primeiro ponto. Aí eu abri para uma segunda possibilidade. E aí, depois a gente vai discutindo sobre o que a gente pensa. Aí eu abri para a questão da morfologia. Só para a gente pensar aqui nos pontos que você levantou. Você tem mais ou menos ideia de quantos pontos são? Tem. Está tudo anotado aqui. Mas a gente não vai falar com isso hoje. Depois isso aqui é só... Por isso que eu coloquei agachamento além do óbvio. Um ponto importante, então. Para quem? É o primeiro que você perguntou. Vamos discutir, então, agachamento para quem? É o primeiro ponto. E agora os outros, ou o segundo que você está mencionando, o que você pensou? Vamos lá. Então, aí. Vamos lá. Eu não vou desativar os comentários, pedindo aí para o pessoal. Sabe por quê? Porque senão eu não consigo ver também. Eu gosto de interagir, então eu gosto de ver quando as pessoas estão falando, conversando. Eu tenho uma dica. Eu tenho uma dica. Coloca o dedo assim, mais ou menos na parte de cima dos comentários, quem está aí assistindo. Coloca mais ou menos na parte onde está quase na borda superior dos comentários e arrasta para baixo. Quando você faz isso, ele diminui um pouco. Mostra só dois. Às vezes, se você clicar, ele mostra uns quatro comentários. Se você arrastar assim devagarzinho, ele mostra só dois. Então, galera, quem não quiser ver os comentários, arrasta assim como eu falei. Você está vendo como você é lindo? Olha que coisa simpática. Está vendo? Bom, outra coisa que eu sempre falo, professor, olha só. Nesse aviãozinho de papel aqui... A da setinha. Pede para o pessoal compartilhar, chama dois, três aí. Exatamente. Pede, pede. Pede você. Pede você. De compartilhar. Galera, olha. Eles não gostam mais de fisiologia. Vamos colocar aqui 400 pessoas nessa live. Vamos. Clica aqui nesse aviãozinho. Clica nesse aviãozinho. Clica aí. Aqui hoje está sendo o duelo da fisiologia e biomecânica. Estou brincando. Para mim, fisiologia é biomecânica, e biomecânica é fisiologia. Tudo está dentro. Tem que parar. E o duelo saudável, mas vamos ver quem vence no final esse duelo aí. Aí tem um outro ponto, que é o famoso ponto da hipertrofia muscular do agachamento. Aí ele poderia abrir assim, quais são os ângulos pensando em ativação mioelétrica, ou será que tem uma relação cronicamente pensando em hipertrofia, na alteração morfológica. Aí eu coloquei a importância da arquitetura muscular, que tem um cara que é fantástico no Brasil, que é o doutor Tiago Mata, que é uma fera aí de biomecânica, que é incontestável o poder de autoridade que ele tem, e ele fala muito sobre arquitetura muscular. Métodos que foram utilizados, que é o grande viés aí dos artigos, que a gente não precisa entrar hoje. Ah, fala que tal exercício tem relação hipertrófica ou de ativação. Beleza, mas quais são os métodos que foram utilizados? Falar de um método é uma coisa, é outro método, outro método. Mas aí a gente pode pensar em outros quesitos aí. E finalmente, será que o agachamento é suficiente pensando em relação de glúteos? Glúteos, no plural mesmo, né? Perfeito. Enquanto que ele tem uma relação também para os posteriores de coxa. Então, você vê que só nisso já apresenta o agachamento como além do óbvio. Olha quanta informação. Eu falei do estado da pessoa, quem é, abri também para o lado morfológico. Aí eu vou jogar para o segundo ponto. Então você vai guardando aí, que está tudo anotado aqui. A gente poderia pensar também, Andrezão, no seguinte, equilíbrio muscular. Galera, pode pegar papel, caneta na mão aí. Não, eu acho muito legal. Anota. Porque esse tipo de coisa é conteúdo para pós, é conteúdo para mestrado. Olha quanta coisa. Olha como vai, tem que abrir. A ideia é abrir. A ideia não é polemizar. É abrir o agachamento. A gente tem o segundo ponto. Equilíbrio muscular. Aí nós poderíamos falar de dominância de músculos, pensando às vezes uma dominância de joelho, dominância do quadril, ou dominância do joelho e quadril. Olha já. E aí, será que isso tem uma relação com o índice de lesão, principalmente no joelho? Quando há um desequilíbrio na relação, principalmente da dominância do joelho, na extensão e flexão do joelho? Olha o agachamento de novo, abrindo mais um ponto de interrogação. Ou seja, será que há necessidade de nós colocarmos alguns exercícios auxiliares, ou na verdade nem auxiliares, que participam da construção de um bom equilíbrio muscular? Esse é o segundo ponto. Aí, olha só, você falou de vários cenários, de várias possibilidades. Então, eu já vou pedir o seguinte aqui, enquanto você vai falando de, de repente, de mais pontos aí, eu vou pedir para que eles podem ir comentando enquanto o professor Léo está falando aqui. Eu vou lendo, inclusive, qual desses pontos que você está levantando. Isso, para ser bem dinâmico. E aí eu já vou pegando também aqui, já vou respondendo. Perfeito, choro e bola. Mas eu ainda quero 400 pessoas aí, 500, hein? Tá, estamos chegando, olha. Vai nos pontos. Clica no aviãozinho, manda para os amigos aí. Vamos chegar. Vamos abrir mais aí do agachamento, além do óbvio? Vamos. Terceiro ponto, então, para a turma aí. A gente falou para quem e os objetivos. Falei sobre equilíbrio muscular, na relação de flexores e extensores de joelho, pensando em dominância de joelho e também dominância de quadril e joelho quadril. E aí eu trago o terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto, turminha? O agachamento vai ser na terra ou vai ser na água? Hoje eu li oito artigos. Oito artigos sobre trabalhos de potência e hipertrofia muscular na água. E artigos de excelência. Então, gente, agachamento. Será que é só em terrestres, só em terra que vai gerar hipertrofia? Será que é só em terra que vai gerar potência muscular? Abre a cabeça que o agachamento pode ser aplicado em outros meios. Então, é outro ponto a pensar e levar em questionamento. Pô, prepara essa resposta aí que eu quero saber, hein? Eu quero saber o seguinte. Pô, eu te mando todos os artigos. Olha só, prepara essa resposta aí. Eu quero saber, então, o resultado. Do geral? O agachamento. Não, não. Específico sobre isso que você falou. Para mim é bastante interessante também. E até novo. O resultado do agachamento explosivo, pensando em potência, é isso que você falou, na água ou fora da água. Perfeito. O que eu já estou pensando aqui, ó. Bom, primeiro, galera, se a gente vai falar em potência, lembra que potência é você desenvolver um trabalho na maior velocidade que você consegue. Agora, por exemplo, o próprio agachamento. Você realizar ele na maior velocidade que você consegue. Às vezes, para um idoso, é você realizar o movimento assim, ó, nessa velocidade que eu estou fazendo aqui agora. Por quê? É a maior velocidade que ele consegue. Então, você está trabalhando... E a gente vai ver... Tresão, que essa relação da velocidade e a relação hidrostática da água em relação a isso, né? E a relação de potência e músculos... Olha a sacada que eu estou pensando aqui agora. Que, por exemplo, se você trabalha terrestre, se você faz um agachamento pliométrico, se você faz um trabalho pliométrico, faz um agachamento explosivo, você normalmente, você tem um impacto grande no retorno desse agachamento. Perfeito. Então, veja o galera... Deixa eu falar depois. Deixa eu falar depois. Porque, André... Começa a alincar... Porque não, eu achei fantástico. Porque se você faz um trabalho, então, de potência... Na água? Né? Claro que você pode estar fora da água e pular para dentro da água também. Aí eu te trago logo de cara. Será que a relação de impacto é menor? Claro que é menor. Para quem que poderia ser aplicado? Para atletas que estão em reabilitação. Para idógenos que estão com limitações articulares. É fantástico. Eu mando todos para você. Quem quiser esses artigos, é só entrar no meu Telegram. Eu mando para o André também no WhatsApp dele e ele disponibiliza o WhatsApp dele. Então, vai estar no meu Telegram e no Telegram do WhatsApp. Então, fechou. Porque, olha, quem já entrou no meu Telegram também, hoje à tarde eu disponibilizei já um artigo que eu... Se der tempo aqui, acho que vai a gente falar sobre ele também, sobre alguns achados, alguma coisa. Eu falei para você, né, Léo, que a gente... Eu ia... Que eles que querem saber sobre o Telegram que eu li aqui, é só clicar no link na minha bio. O seu também, Léo. Igualzinho, meu. Igualzinho, meu. Clica no link na bio, você entra nesses grupos. Então, eu tenho meu grupo no Telegram. Eu coloquei um artigo lá em português que eu falei para o Léo, né? Léo, cara, a galera reclama dos artigos em inglês. São os melhores, mas às vezes eu dou uma equilibrada, coloco alguma coisa em português que fala mais ou menos a mesma coisa do que os artigos em inglês falam, para não ficar aquele negócio. Um artigo em português fala uma coisa, outro fala outra. Perfeito. André, você tem uma linha de raciocínio. Quem quiser entrar lá... Quem quiser entrar, desculpa, eu não entendi. Quem quiser entrar, eu não entendi. Você tem a obrigação de perguntar as perguntas aí enquanto eu vou trazendo agora o quarto questionamento. Fechou. Quarto. Primeiro questionamento, para relembrar, para o pessoal não esquecer. Para quem que é o agachamento? Aí colocamos algumas situações. Idosos, crianças, adolescentes, obesos, fisioterapia, esportes, força máxima, hipertrofia muscular, analisando pelo ângulo, arquitetura muscular, métodos avaliativos, a relação de glúteo e posteriores, que gera o equilíbrio muscular ou desequilíbrio sobre dominância de joelho e dominância de quadril. Então abriu a cabeça. Entramos agora, agachamento, para potência e força, hipertrofia. Será que é só na terra ou será que na água também potencializa isso? Esse é outro ponto para pensar em agachamento além do óbito. Quarto ponto. E esse agachamento? Ele vai ser feito livre ou na máquina? Em outras palavras, ele vai ser com a barra ou ele vai ser no Smith? E quando a gente pensa no livre e na máquina, existem diferenças muito claras em relação a isso. Isso é extremamente importante, principalmente sobre a manipulação do volume de treinamento que depende de uma sobrecarga. Então, guarda isso. Sobrecarga, eu preciso de peso. Aí aquela relação máxima prevalece. Quanto mais o ambiente, ele é propício numa relação de mais estabilidade, há maior capacidade de suportar mais sobrecargas. Então, qual que tem essa relação maior? Um agachamento livre ou um agachamento na máquina? Só que aí abre um outro ponto. Se ele é livre ou na máquina, eu também posso realizar com um fator externo a mais, elástico ou corrente. O quanto isso influencia sobre a relação de ação ascendente e ação descendente e ação ascendente ou descendente, que é a mista. Olha quanta coisa louca para pensar. Olha como é legal, né? Quando eu penso muita coisa. A gente poderia pensar no quinto questionamento, Andrezão. Posicionamento do cotovelo que tem uma relação de escápula. Como é que vai estar o teu cotovelo em relação ao agachamento? Que tem uma relação direta também sobre padrões de movimento. E por que tem que ter esse padrão de um posicionamento adequado do cotovelo? E será que tem uma relação com a escápula? Uma coisa interessante. E a cabeça, como é que fica nisso? Posicionamento dos braços. Por que eu estou falando dos braços? Porque pode ser aqui como pode ser frontal. Então, como é que funciona essa diferença de um agachamento? Um agachamento com a barra no trapézio superior e um agachamento colocado agora sobre a parte anterior do deltóide. Posicionamento do tronco. O quanto que influencia um agachamento mais reto ou um agachamento mais fletido sobre o tronco? Doido demais. E aí, esse ponto eu adoro, né? Porque eu gosto bastante dessa linha da reabilitação também, né? De pensar o exercício como uma forma de reabilitação ou como uma forma de reduzir ao máximo os riscos associados. Inclusive, no artigo que eu entreguei lá no meu Telegram, tá? Ele mostra um pouco dessas possibilidades em que o tronco um pouco mais inclinado, ele gera ativações diferentes que vão, consequentemente, gerar mais a estabilidade ou não, por exemplo, no joelho. O pessoal tá falando aí, André, tá difícil anotar. Não se preocupe que eu vou voltar a fazer um resumo antes de jogar a puxa pro André. E se, por acaso, travar a live, porque a gente quer ter mais ou menos 500 pessoas agora aí, então chama o pessoal. O André, se Deus quiser, ele se permite recomeçar sobrando uns 15 minutos, 20 minutos a mais, tá bom? Pode ser, André? Tranquilos, claro, claro. Tem pano com tanga aqui, hein? Sim. Então chama os amigos, chama os amigos aí. Printa a tela, já vai chamando o pessoal que o tema tá legal. Então se a gente tem a posição do cotovelo, posição da escápula, posição do braço e posição do tronco, Andrézão, a gente tem uma posição também dos pés. Será que os pés vão estar mais afastados? E como é que vão estar a ponta do pé? Será que ela acompanha essa relação de abdução? E qual é a diferença do paralelo, né? Eu fiz até um texto esses dias sobre isso. Sobre a posição dos pés, mas afastados ou paralelos? Principalmente na relação dos paravertebrais e pra quem tem lombalgia num descondicionado. Qual que tem menos sintomática de dor lombar nessa pequena alteração? Então, já abre um caminho, né? A relação do... Aí vem aquele lado. Será que ia realizar um agachamento tanto aberto quanto paralelo? Qual é a influência de usar, por exemplo, um elástico nos joelhos? Em relação, por exemplo, a glúteo médio ou outras formas pensando dessa maneira da estabilidade do quadril. Sexto. Sexto. Velocidade. Como é que vai ser realizado esse agachamento? É rápido? É lento? Ou é autorregulável? Ou seja, o sujeito mesmo ele tem uma autorregulagem em relação à cadência. Será que é em falha? Será que não? Em falha? Pensando em falhas máximas, tá? Não tô pensando em falha voluntária. Falha máxima mesmo. E se essa falha ela se deu na concêntrica, na excêntrica ou na isométrica? Como é que funciona isso aí? Então abre mais caminho que certamente hoje várias coisas aqui não vão dar pra falar. Por isso que eu tenho agachamento além do óbvio. Porque eu tudo penso no agachamento para quadríceps e para glúteo. E fica uma briga. Ah, será que eu tenho que fazer agachamento? Será que eu tenho que fazer leg press? Será que eu não posso fazer uma caneleira? Será que eu não posso fazer cabo para o glúteo? E fica uma discussão meio vazia demais. É muito superficial no caso para entender uma... Olha o agachamento que a gente está discutindo até agora, né? Aí eu abro para o sétimo ponto. Pode ser, André? Porra, por favor. A base do suporte sobre a relação da força ser maior ou menor. A base do suporte ser estável ou instável. A base do suporte diante da mudança de plano de movimento. Porque será que esse plano de movimento ele modifica quando você usa, por exemplo, um plano sagital, frontal ou quando você usa, por exemplo, um plano sagital pensando no agachamento, no afundo, no avanço e você também com o tronco acaba fazendo conjunto com o plano transversal, com rotações. O que isso significa pensando em trabalho do sistema nervoso central? Essa concorrência de planos, né? O quanto que isso é importante também, não só no sentido hipertrófico ou de força, mas por uma coordenação neuromuscular. E por fim, eu penso na relação da preparação para o agachar que aí envolve pé, tornozelo, joelho, quadril, tronco, escápula, ombro, cabeça. Pensando naquele princípio básico de mobilidade e estabilidade. Então, resumindo tudo aí, o que eu falei para todo mundo anotar, e a gente precisa de 500 pessoas aí, vai chamando o pessoal. Agachamento além do óbvio, agachamento além do óbvio. Nós falamos, para quem é? Falamos sobre a relação da hipertrofia muscular, e para quem é, abriu um leque de coisa. É idoso, é criança, é obeso, é esporte? Qual esporte? E qual é a dominância do esporte? É salto vertical ou salto horizontal para usar o agachamento? E às vezes você vai ver que o agachamento não é tão bom para alguns esportes, de outros, como por exemplo até treinó, carrinho, enfim, tem outras maneiras de melhorar uma ação horizontal, principalmente pensando em corrida, por exemplo. Força máxima. Aí a gente abordou equilíbrio muscular, nós abordamos agachamento, é livre ou é máquina, é com elástico ou com corrente. A gente abordou agachamento nas posições, cotovelo, escápula, braço, tronco, posicionamento do pé. A gente abordou aí a velocidade, abordamos falhas concêntricas, falhas excêntricas ou isométricas e abordamos as bases de suporte na relação sobre os planos de movimento. Estável, estável. Estável, estável e sobre o plano, será que vai ter uma dominância do plano sagital, no plano frontal? Como é que funciona isso? E se eu mudar o plano no parte superior do nosso corpo, pensando no tronco, como é que modifica isso? E finalmente, distribuir o corpo de uma maneira harmoniosa, na mobilidade e estabilidade vindo do pé até a cabeça. Ou seja, a bucha foi lançada. Só não vem me falar que falar de agachamento é fácil, porque é muito difícil. Porque aí eu posso abrir para vários olhares. Eu posso olhar só pela biomecânica, aí eu posso olhar só pela fisiologia, eu posso olhar só pelo aspecto endócrino, eu posso olhar só pelo aspecto social, eu posso olhar pelo aspecto da fisioterapia, da medicina. Então, é muita coisa. Se vira que agora o filho é teu, e a gente vai discutir. Então, alguém sugere por onde eu posso começar? Qual dos oito pontos levantados a gente pode começar? Porque eu estou vendo que há o pessoal brincando aqui, dizendo que tem tema aí para ficar até o final da quarentena, mas o Brasil, a gente tem que ligar, desliga a live, o Instagram corta quando dá uma hora, daí a gente entra de volta, daí desliga depois de uma hora, entra de volta, eu acho que a gente vai ficar aí até o final da quarentena e a gente consegue falar sobre tudo. É que tem gente que fala que agachamento é fácil, eu falo, meu Deus, é complexo. Olha o Felipe, por exemplo, começa pelo agachamento. O que eu vou fazer lá? Vou começar pelo agachamento. Então, vamos lá. Vamos começar pensando nesse primeiro ponto que você levantou, fantástico aí, pensando em para quem? E eu acho que esse ponto, Léo, ele me remete em partes, tem bastante gente falando na água ali, no Smith, mas tem bastante gente falando da água, pelo que eu dei uma olhada aí, eu acho que a gente vai para a água já daqui a pouco, pensando aí nos benefícios e malefícios, mas vamos lá, vamos pensar assim, olha, quando eu visualizo o agachamento, você fala primeiro para quem? Eu me preocupo muito com essa situação pela seguinte questão agora, deixa eu até diminuir aqui os comentários também para eu não conseguir prestar atenção em tudo que eu estou falando. Tem duas, uma questão que me preocupa e eu vou explicar para vocês exatamente o que eu estou querendo dizer com essa questão que me preocupa, porque tem algumas linhas de raciocínio que falam o seguinte, não, porque é agachamento, você quer hipertrofia e aí pensando principalmente nessa parte estética, no pessoal que gosta de pegar pesado é agachamento, não, não existe outro exercício a não ser agachamento e como eu estou mencionando, eu me preocupo bastante com esse tipo de olhar porque eu já tive contato com algumas pessoas, algumas no plural, algumas pessoas que simplesmente elas não conseguiam agachar e não eram pessoas idosas ou pessoas deficientes de maneira física, não, eram pessoas que caminhavam naturalmente, pessoas jovens, mas que por algumas possibilidades elas não... Agora que eu li o nome da minha filha ali, eu estou aqui no quarto, acabou de mandar ali, a Lara está me mandando um beijo, não tem como, aí o pai se desmancha todo, pensando nessa estratégia, pensando no agachamento em si, como eu estou mencionando, me perdi, você vê como eu estou falando, pensando nessa, para quem, como a gente está mencionando, para quem, nesse caso, de uma pessoa que tem dificuldade em fazer um agachamento, que outros exercícios você pode utilizar? Então, quando você fala assim, para quem, eu me preocupo principalmente com essa questão, porque como eu já falei, eu já conheci algumas pessoas em cursos, inclusive meus, profissionais da área da saúde, fisioterapeutas, profissionais de educação física, que simplesmente não conseguiam agachar. E por mais que eu seja grande fã do agachamento, eu acredito que você também, professor, Léo, você também é fã do agachamento ou não? Sou, já fui mais quando eu praticava muito agachamento, agora está meio pengo. Aí, mas a gente gosta muito, é uma atividade realmente fantástica, de grandes grupos musculares, de um gasto energético legal, de uma relação com a hipertrofia interessante. Ok, tudo isso é show de bola. Mas, como eu estou mencionando, não são todos que podem agachar. E aí, nesse momento, eu paro e falo assim, cara, se não são todos que podem agachar, que outras possibilidades você pode fazer para contrair um glúteo máximo, um glúteo médio, não é verdade? Então, quando a gente fala para quem, você tem que pensar exatamente nisso que eu estou te mencionando. Para quem, todos os seus clientes conseguem agachar e conseguem agachar com um padrão bacana, pô, legal, muito bom. Agora, existem pessoas que têm algumas dificuldades e que não vão conseguir chegar num padrão bom de agachamento. Que outras possibilidades você tem? Por que eu falo isso? para a gente visualizar a biomecânica de uma maneira mais ampla. Não é porque cientificamente e porque o meu gosto pessoal também ele se inclina para o agachamento que outras atividades não são boas para, por exemplo, hipertrofia de glúteos que são extremamente, que são músculos extremamente importantes para a sustentação do joelho. Eu tenho a seguinte frase, Léo, não sei se você já escutou falando sobre isso, eu falo que glúteo forte coluna estável joelho saudável. Então, olha a importância do fortalecimento do glúteo. Então, para quem? E eu acho que outra, a segunda questão que eu queria pontuar aqui quando a gente fala para quem é inclusive para aqueles médicos. Quem daqui personal, a grande maioria personal, até escrito no próprio nome aqui, estou vendo aí, a Dilson Cunha, personal, estou vendo mais gente aqui para frente, João Fernandes, PT e por aí vai. Aí, Leandro, Figueiredo, personal. Você, personal, responde aí para mim agora. Quantas vezes, ou se sim ou se não também, ou melhor, sim ou não, você já recebeu carta do médico dizendo não fazer agachamento? Responde aí para mim. Então, enquanto dá aquela demorinha para responder, eu vou até... E aí, olha lá, olha lá, quem já está dando joinha? Sim ou não? Já recebeu carta do médico? Sim ou não? Olha lá, o Marcelão falou que sim, o Gabriel Nogueira falou que sim também, olha lá, o Tiago falou muitas vezes, a Leide Alves falou que sim, Leandro sim, Juliana Algumas e Leg Press mais ainda, o Marcelo está falando. Então, veja só, quando a gente fala para quem, aí eu me... Às vezes, cara, olha, a grande maioria aí, de médico, de fisioterapeuta, olha, inúmeras, cara, isso é muito comum na nossa profissão. Quando a gente fala, então, para quem, mas para quem que vai ser esse agachamento? Às vezes, eu penso no seguinte, cara, esse médico, para ele ter feito, para ele ter perdido o tempo dele ali para escrever de alguma maneira, para que a pessoa não faça agachamento, uma coisa me vem em mente. Bom, primeiro, que esse médico, ele pode não ser bem atualizado, assim, digamos, ele não se atualiza muito bem em relação à ciência ou o que pode ser feito, mas uma questão muito importante aqui é, ele não confia em qualquer um para que prescreva um agachamento. Você concorda comigo, Léo? Perfeitamente. Cara, ele não confia em quem vai prescrever o agachamento, porque, vamos lá, todo mundo precisa realizar o agachamento. E, veja só, quando eu falo todo mundo precisa realizar o agachamento, não significa que você precisa agachar com barra e com anilhas de 20 quilos de cada lado, de 60 quilos, de 150 quilos, não. Todo mundo precisa fazer um agachamento, alguns vão precisar fazer o agachamento apenas com o peso do corpo, mas eles vão precisar ser orientados a fazer um bom agachamento com o peso do corpo, não é verdade? Então, não é que a pessoa tem que evitar de fazer o agachamento, o que ela precisa ter é uma boa orientação. Só que aí, eu não vou tirar a responsabilidade do médico ou simplesmente denegrir o médico que está colocando essa cartinha e escrevendo isso, por quê? Se ele está escrevendo é porque ele, como eu mencionei, ele não conhece ainda o profissional, ou, digamos assim, se ele for muito ruim, o médico realmente daquele igual tem toda a profissão, você deixa de lado. Mas, se ele não conhece um profissional, você precisa se apresentar a ele e mostrar que você entende de padrões biomecânicos, você entende da articulação do joelho, você entende, pode, já que se você está com papel e caneta na mão aí, olha, você entende o que é uma condromalácia, como você desgasta essa cartilagem mais facilmente, você entende os mecanismos do valgo mecânico ou fisiológico, você entende como corrigir essa situação, quais os músculos principais para corrigir essa situação e tudo isso. vejam, são várias questões que a gente precisa se perguntar antes de simplesmente falar assim, não, não, eu sei de agachamento e o médico está errado em prescrever a cartinha. Não é bem assim, a gente precisa dominar, inclusive, a base da base. Eu falo isso, olha, a galera fala, como é que ele manda uma cartinha dessa? Cara, sabe por que o médico, nossa, eu vou dar na letra agora, sabe por que muitos médicos não prescrevem para você não prescrever agachamento, prescreve para o aluno não fazer agachamento? Porque tem um único profissional que se eu perguntar que músculo que é esse aqui, não vai saber me responder. E se você falar assim, não, mas esse é muito fácil, professor, esse é muito fácil, né? Eu faço enquete no meu, no meu, no meus stories, vocês sabem disso. Olha só, tá, se esse que eu tirei é fácil, e agora? E esse aqui? Glútil médio ou glútil máximo? Escrevam, escrevam aí, glútil médio, glútil máximo ou glútil mínimo? Esse que tá aqui no meu dedo. E ainda, depois que vocês escreverem qual que é esse, me fala aqui qual que é esse aqui, ó. Vamos aqui de, não sei se vai dar para enxergar, não, vamos nesse aqui, ó. E esse aqui, qual que é? Entende? Então, são questões pontuais. A gente precisa, às vezes a gente pensa, cara, você levantou tantos pontos aí, né, Léo? E a gente tá discutindo ainda com pra quem. A ideia é justamente isso, né, Andresão? A ideia não é aprofundar nada, é trazer pontos de interrogação para depois trazer questionamento e investigação. Por exemplo, a gente poderia falar de novo nesse assunto que você comentou, já que a gente tá falando do agachamento, será que um obeso de 190 kg, 230 kg, ele tem capacidade de sentar e levantar? Acho que não. Então, qual exercício... Você sabe o que eu escuto, professor? Sabe o que eu escuto? Não, não, mas é que assim, olha, o peso do corpo é baixa sobrecarga. Pra quem tem 200 kg, não é. E aí você fala assim, lembre-se que quando a gente fala de um obeso, ele tem algo que já tem um processo de inflamatório no tecido muscular, que é uma miosteatose. E o que acontece? É obesidade sarcopênica. O músculo dele tá tudo inflamado. E o que significa pra nós, na área da fisiologia? Esse sujeito, ele só tem um volume grande, olhando em perimetria, pegando uma trena. Mas de capacidade contrátil, de gerar força e resistência, é ridículo. Ele não tem essa capacidade. Então, o que significa? Agachar com o peso do corpo dele, o processo inflamatório, que já está inflamado, pode prejudicar ainda mais o estado crônico dele já como obesidade. E a articulação dele, será que ele aguentaria quantas repetições ele teria que fazer com 200 quilos do peso do corpo dele? E aí a gente poderia abrir mais. E a profundidade do acetábulo do sujeito, ela é rasa, ela é profunda, tudo isso influencia no descer do agachamento. Então, e o córrego... Na altura do agachamento, acho bem pontual isso que você está falando, professor, porque grande parte das pessoas falam que o que limita o agachamento ou o motivo de realizar a famosa retroversão pélvica, fazer o movimento de tilt pélvica, inclinação pélvica, é por falta de alongamento dos isquiotibiais, é por falta de mobilidade no tornozelo, é por falta... Só que, sim, quando você falou aí agora a profundidade do quadril, galera, você quer saber por que a grande maioria das pessoas quando estão descendo no agachamento mais profundo começam a realizar o movimento de tilt pélvico, é por essa profundidade ou pelo posicionamento do quadril. É isso que limita na grande maior parte das vezes essa altura do agachamento. E aí, se vale a pena ou se não vale a pena descer mais, aí já vamos para um outro ponto, que inclusive dá para você se você quiser ir para outro ponto, que é pensando... Não, vai ter ido, vamos bater no papo, só para mostrar quanto que é importante uma avaliação não só funcional, de análise de mobilidade, da relação dos músculos, facilitando a relação de forças externas e forças internas de estabilidade, mas também a relação de uma avaliação clínica médica, ortopédica, até para análise mesmo, por imagem, que seja uma radiografia para ver como é que está essa estrutura. Porque se você fez um bom trabalho dentro da tua competência, de tudo que o André colocou, a mobilidade, eu tentei trabalhar alongamento, eu tentei isso, tentei aquilo, meu filho, ortopedista tem que agora examinar outras coisas, o que você não pode fazer nessa limitação, obrigar o cara, por exemplo, a desenhar 90 graus ou 100 graus, sabendo que, por que ele não está tendo amplitude e quando você vê e traz um estresse mecânico numa situação com uma alteração de profundidade da cetábulo alterada, dentro de um quesito anormalidade, meu amigo, você pode dar muito problema de ligamento, de bursa, de tecidos moles, e aí ele veio para melhorar uma coisa e acaba piorando outra. Então tem muita coisa também para analisar aí. Perfeitamente. E pensando nessa questão em relação à hipertrofia e à atividade eletromiográfica, de repente, que a gente sabe que não tem uma relação direta à hipertrofia, mas são estudos que a gente considera para entender a ativação muscular e a possibilidade consequente de gerar uma hipertrofia a partir de várias outras variáveis. Quando a gente fala, então vamos falar agora, vamos pensar agora em hipertrofia de glúteos, hipertrofia de glúteos, que é uma das grandes necessidades e sacadas do... Agachamento. Quando a gente prescreve agachamento, perfeito. Então assim, daí muita gente fala, eu acho que eu postei esses tempos, esses dias atrás, dizendo assim, quem não afunda não cresce a bunda, é uma frase que muita gente fala, que muita gente escuta, mas vamos lá, qual que é a realidade sobre uma frase como essa? Quem não afunda não cresce a bunda. Será que é uma verdade? E aí vamos identificar, então, na literatura, e às vezes até a própria literatura científica, ela diverge um pouco em relação quando a gente, por exemplo, ultrapassa 90 graus de flexão de joelho, se vai ou não gerar maior ativação no glúteo máximo, por exemplo. Então, a gente vê alguns artigos indo em uma direção, a gente vê outros artigos indo em outra direção, e inclusive, vamos parar aqui um pouco e perguntar para você, Léo, qual que é a tua visão sobre isso? Quando a gente fala em hipertrofia, visto que você estuda muito essa questão fisiológica, hipertróficos, mecanismos hipertróficos, qual que é a sua opinião pensando em hipertrofia de glúteo e pensando em alturas diferentes de agachamento? Depois eu dou a minha visão biomecânica também, pensando em estruturas, pensando em risco-benefício, mas pensando nessa questão fisiológica, o que você tem? Eu vou tentar ser o mais simplório possível, eu acho que eu não vou deixar a segunda parte da live justamente para as pessoas se concentrarem nessa. Então vai controlando o tempo aí, Andrezão, e a gente vai, só para deixar com vontade de quero mais, se volta mais uma hora aí o pessoal não vai aproveitar. Então quem está aí vai até o final e vai ter só uma hora de live, né André? Porque para não, vamos fazer assim mesmo, vai ficar mais gostoso. Eu acho o seguinte, o agachamento para mim não é completo para a relação de membros inferiores. Há uma necessidade de exercícios que compartilham de trabalhos musculares para trazer a eficiência, seja para potência ou seja para alteração morfológica e hipertrófica. Para mim, falar em hipertrofia é muito complexa porque ela não é só músculo, ela envolve fibra. Por isso que você tem um conceito hoje de hipertrofia não uniforme. músculo é uma coisa. Fibra muscular na relação do músculo que está sendo exigido, ela tem respostas de mecanatradução diferentes em relação ao que a gente acha ou não acha. Então, por exemplo, quando você faz uma análise X, tudo bem, mas você está fazendo de uma porção de um músculo, mas como é que está funcionando os componentes das fibras musculares nessa dispersão de sinal? E a gente começa a ver que há uma hipertrofia muitas vezes de característica mais distal, mais proximal, de uma peculiaridade. O que eu acredito que tenha que ocorrer, Andrézão, baseado até nisso, na minha concepção, uma necessidade de mudanças de vetores de força sobre a relação da arquitetura muscular. Porque quando eu abro para a arquitetura muscular, aí vai me lembrar comprimento do fascículo, ângulo de penação, a relação da disposição dos sarcômeros ou em sério ou em paralelo. Então, tem relações diferentes. Se o músculo é penado, é fusiforme, a relação das insuficiências que são geradas em relação ao trabalho do agachamento. Se ele desce mais, qual insuficiência que está sendo mais participativa lá embaixo sobre o glúteo? que é diferente do quadríceps que é diferente dos posteriores. Então, tudo isso tem que ser analisado. Por isso que, para mim, não existe um exercício rei. Existem exercícios para determinados grupamentos musculares e uma necessidade de, cada vez mais, o profissional ter ferramentas com boas justificativas científicas para ele saber qual exercício para aquele grupamento muscular para aquele momento é mais viável para o sujeito alto e o sujeito B. Porra, que aula, professor. Olha, sério, não teria como estar valendo mais a pena eu estar aqui conversando com você hoje, porque, vejam, eu consigo também pensar em novas possibilidades, isso aí que você está me falando agora também, abre a minha mente, abre a mente da galera que está aqui pensando em qualidade de agachamento, porque, cara, olha essa sacada que eu sempre tenho. cara, agachamento, qualquer um prescreve, se você chegar ali no YouTube e você digitar agachamento, como fazer um agachamento perfeito, ou cartilha do agachamento, ou ebook do agachamento sensacional, nota 10, cara, você vai achar isso, só que, olha a quantidade de variáveis que nós estamos falando, porque, todos esses detalhes mais fisiológicos que agora o Léo falou, e os detalhes biomecânicos que eu estou falando, alguns, se você unir todos esses detalhes para você prescrever o agachamento para um cliente seu, são muitos detalhes, é um complexo de informações para que você efetivamente chegue no resultado que você quer, não é simplesmente agachar, e eu falo na questão biomecânica e pontual ali do treino, no momento que você está realizando a orientação junto com o seu aluno, eu falo o seguinte, cara, se você só conta repetições, você está entre os piores profissionais, não é verdade? Porque, tipo assim, cara, contar a repetição, olha a quantidade de coisas, de variáveis fisiológicas que o Léo falou agora, se você não escutou até agora, você vai ter que... Pode ser gravado, pode ser, e a quantidade de variáveis biomecânicas que a gente tem, que você tem que observar, que você tem que corrigir, seja um simples balbo dinâmico, simples, que não é tão simples, porque a grande maioria dos professores não corrigem ainda esse tipo de informação, seja as variações dos movimentos e como os vetores de força incidem no seu corpo, né? e aí vem muito a biomecânica mesmo, né? Vamos pegar aqui esse bracinho aqui que tá na minha cabeça aqui, tem gente que falar, tem gente, vi gente escrevendo aí, André, sorteio um Joseph, e aí eu vou falar pra vocês quando que eu vou sortear um, eu vou aproveitar aqui, Léo, falar que essa semana eu vou fazer uma série também de sete lives seguidas, mas com uma pegada, vou tirar esse braço aqui da minha cabeça, aqui ó, vou pôr ele aqui, mas com uma pegada um pouco diferente, não pensando exclusivamente na biomecânica, pensando no momento atual que a gente tá, o que que eu tenho feito? Cara, eu tenho conversado com amigos meus de Portugal, de Nova York, daqui de Curitiba, de São Paulo, do Nordeste, e eu tô tentando identificar qual que é o cenário, o que eles estão enxergando e associando esse cenário ao que eu estou observando também no nosso dia a dia, no cenário atual da crise que nós estamos passando e como nós vamos atender as pessoas na sequência. Perfeito, convite aí pra todo mundo. Cara, perfeito, então quem quiser, tipo, os próximos sete dias aí, a gente vai fazer live às nove. Que horas são, André? Só pra saber no teu relógio. Nove e quarenta e nove, cara. Tem ainda dez minutinhos aí. André, aí a gente pode trazer uma discussão aí, muito legal, que é pra todo mundo pensar, pra que que é a necessidade de uma briga ferrenha de agachamento e hip-trust. Entendeu? Qualquer hipertrofia e potência. Galera, presta atenção no que a gente acabou de falar, não existe o melhor ou o pior exercício. Tenta analisar numa integralidade de ações musculares envolvidas e principalmente quando a gente pensa no hip-trust, que é a elevação pélvica e o agachamento e as pessoas brigam, qual que é melhor pra glúteo, qual que é não sei o quê. São vetores diferentes, braços de resistência diferentes, braços de forças diferentes, insuficiências diferentes no torque. Ou seja, os dois são extremamente vários. Picos de ativação muscular em comprimentos musculares diferentes. É demais. Então é assim, tem gente que é tão louco que mete pau até... Desculpa, mas eu tenho que falar, André, não sei se você concorda, por mais que nós saibamos que o trabalho de glúteo com caneleira, com cabo, tem limitações. É óbvio, como qualquer exercício, eu não posso, como profissional do movimento, condenar, por exemplo, uma pessoa que realize uma extensão do quadril com caneleira ou com cabo. Eu acho que tudo tem que ter bom senso e justificativo e as argumentações para tal aplicação. Óbvio que tem limitações, amplitude de movimento, sobrecarga, que não dá para colocar muito para manter a estabilidade da coluna, do quadril, sobre o joelho, o estresse mecânico, do ligamento. Tudo isso a gente sabe. É questão de saber para quem. Eu acho que esse é o ponto, né, Andrézão? Para quem, exatamente. Então, assim, excluir um exercício porque você tem um outro exercício que para algumas pessoas que conseguem realizar esse outro exercício pode ser melhor, isso não justifica você simplesmente desmerecer um segundo exercício. Porque esse segundo exercício você pode utilizar com outra pessoa. Veja, o que nós levantamos aqui no primeiro ponto é para quem. Então, para quem você está utilizando? Então, o Hip Trust, ele pode ser um ótimo exercício pensando em, dependendo da pessoa, para quem você vai usar, com qual finalidade você vai usar, qual é o objetivo dessa pessoa, a finalidade, se é esportivo, se não é. Então, a gente vê que essas cargas transversais ao corpo, elas no esporte, elas são cargas muito importantes para a geração de potência, não é verdade? E pode usar como sistema seriado ou sistema combinado, sai do agachamento, vai para o Hip Trust, então tem muita coisa para pensar, né? Cara, quando eu penso em músculo, né, mais uma vez aqui, olha, quando eu olho para uma fibra muscular, eu penso assim, cara, o que essa fibra muscular faz? Ela basicamente, ela contrai e relaxa, agora, se ela vai contrair e relaxar, seja no Hip Trust ou seja no agachamento, muitas vezes, a sua fibra muscular, ela simplesmente, o que ela faz? Ela contrai e relaxa a partir daquele mecanismo, daquele sistema de alavancas que você está produzindo ali naquele momento, né, e a sua fibra, ela contrai e relaxa, agora, tem gente que fala assim, cara, não, ela contrai e relaxa, mas por que, então, no agachamento, algumas tendências mostram que ela é mais eficiente, né, então, entender o porquê de tudo isso é muito mais importante do que simplesmente falar assim, não, agachamento é muito melhor, joga fora o Hip Trust, né, é muito, é mesquinho, na verdade, a gente falar sobre isso, né, Léo? Eu acho. Andrezão, tem cinco minutos, não é isso? Cara, cinco minutos, é mais ou menos isso aí que eu estou vendo. É o seguinte, a gente deixou certamente todo mundo aí, pensou agora no agachamento além do óbvio, se eu sempre perguntar, a gente atingiu o nosso objetivo da live, creio que 100% que sim, o objetivo não era uma aula de todos os pormenores do agachamento e tanta coisa que a gente levantou aí, mas eu tenho certeza que a visão de quem nos acompanhou sobre o agachamento abriu muito a cabeça. Então, é assim, nós abordamos assuntos muito ricos na caminhada nossa, na prescrição, porque a gente abordou para quem e seus objetivos, abordamos a relação morfológica e vários pontos consideráveis, apresentamos a relação do agachamento além do óbvio sobre equilíbrio muscular, em relação à dominância de joelho, quadril, joelho e quadril, apresentamos também o agachamento além do óbvio na relação livre e máquina, na utilização de elásticos ou até correntes, então é óbvio que não é aqui que vai ter esse de papo, porque senão é aula de pós, só de agachamento o tempo inteiro, posição dos cotovelos para a gente começar a pensar, se tem uma relação com a escápula, posição do braço, posição do tronco, que é o artigo que você mandou para o telegram, posicionamento dos pés em relação a ser mais abertos, mais próximos, velocidade, falha, base de suporte, planos de movimento e o preparo do corpo, pensando em mobilidade, estabilidade desde o pé até a posicionamento da cabeça, ou seja, fantástico, eu acho que é esse que é o grande objetivo, a gente colocou a gente colocou o tempero mais até, quem acompanhou o tempero hoje. Puxa, eu tenho certeza que foi muito rico, porque trouxe agora vários pontos de interrogação e assim se faz ciência na prática, no cu investigativo, de questionar, começar a pensar, eu acho que a gente conseguiu. Então, André, faz as considerações finais e aí eu faço as minhas e a gente encerra aí. Porra, primeiro, pessoal, a gente já está aí 9h55 da noite e todos vocês nos acompanhando, não tem assim, não tem palavras para agradecer, tinha mais de 400, 450 pessoas aí nos acompanhando hoje e é um grande prazer estar falando com você também aqui, Léo, muito obrigado pelo seu convite. A gente simplesmente, como você mencionou, a gente deu um temperinho aí, a gente falou assim, cara, tem isso, 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 são 8 pontos que o Léo levantou, que inclusive vocês anotaram lá desde o início da live para a gente se aprofundar. Pontos às vezes mais fisiológicos, pontos mais biomecânicos, tem muita coisa para a gente falar. Então, é um grande prazer, professor, a única coisa que eu posso falar aqui também nos próximos dias mais uma vez é que eu vou fazer uma série de 7 lives aí, espero que todos vocês me acompanhem às 9h nos próximos dias. Beleza? Aí eu faço as minhas considerações. Esse mapa aqui do meu mapa mental, eu vou mandar por André pelo WhatsApp. Como a gente é professor, a gente gosta de fazer isso, então eu vou mandar no WhatsApp, aí o André coloca lá no Telegram dele os pontos que foram detalhados e eu mando no WhatsApp. Aí o pessoal fica agora investigando. Manda os artigos também do Meio Aquático apresentando que sim, água gera potência e água gera hipertrofia e água gera também aumento de força máxima. resumidamente é isso. Aí eu mando os artigos e vocês agora vão investigar aí e estudar os artigos que eu vou enviar apresentados aí, tá bom? Eu quero ler, professor. Manda pra mim aí agora que eu quero ler. 28 segundos. Eu quero agradecer a você, agradecer a Deus pela tua presença, agradecer todo mundo aí, obrigado pelo carinho, printem a tela, marquem teus amigos, me sigam na bio, sigam o André na bio, nos acompanhem. Gente, que Deus abençoe muito vocês, até a próxima, printa a tela e manda pra todo mundo. Beijo no coração, André. Obrigado, Léo. Obrigado. Obrigado. Tchau, gente.